Meu Deus, que difícil é viver uma vida longe de Jesus Teres uma vida triste, uma vida interna, porque não tens luz Ficas pensando ter tudo, quando na verdade tu já não tens nada Porque deixaste dourar, perdeste a alegria que vim em tua casa Mas a palavra nos ensina, temos que viver uma vida orante Porque aqueles que não oram, não são dia a dia, se vão desviando E pensam que não precisam, sem se dar de conta, que eles estão pecando Estão dizendo como Pedro, com nada do mundo, meu Senhor sedento Mas Pedro não orou, nem me deixou E diante do meu, ele Jesus negou Ele lhe dizia, que estavas com ele E Pedro negava e o galo cantou E Pedro chorava amargamente E as palavras de Jesus ele celebrou O óvitado com ele stim link com o espiritu O espírito está aporto O marketing firsthand do que vim zear Coralí, demônios, coralí O espírito está pronto A carne flaca tens que vigiar A carne flaca tens que vigiar